Música Sabe aquela dorzinha nas pernas, nos joelhos, nos tornozelos? Olha, elas podem ser amenizadas com o uso de palmilhas. E um projeto da Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, atende de graça a comunidade para fazer uma avaliação sobre a necessidade ou não de usar a palmilha. Os detalhes agora no quadro Bem Melhor. A Dona Josefa veio para o atendimento cheia de exames e também queixas. Assim como muitas pessoas, ela convive há anos com dores que só tem piorado com o passar do tempo. Mas é uma coluna e joelho, né? Aí senti muito dano no joelho. Porque às vezes também andava um pouquinho e aí teve uma... Assim, senti até que estava quebrando, né? Mas o que a Dona Josefa não sabia é que muitas destas dores têm origem nos pés. É através desta avaliação que o professor Christian está fazendo que ele vai ter certeza sobre quais são os pontos críticos e como deverá ser a palmilha que ela vai precisar usar. Isso mesmo. A Univale confecciona palmilhas a preço de custo para a comunidade. O professor Christian é o responsável pelas avaliações. Para saber onde está o problema da Dona Josefa, ele faz uma série de observações. Primeiro, sob esse aparelho de vidro, dá para ver direitinho onde os pés colocam mais pressão e qual a parte que fica mais sobrecarregada. Depois, a postura. Nessa avaliação, ficou claro que o joelho direito não está esticado e o resto do corpo sofre a consequência do desequilíbrio. Para confirmar, uma espécie de digital dos pés. Por último, o teste já com a montagem da palmilha ideal. Daqui, para a montagem. É como se o fisioterapeuta tivesse o tempo todo corrigindo a posição da pessoa. E aí, essa pessoa tende a machucar menos e, se machuca menos, o corpo cicatriza de uma forma mais rápida. Pelo fato de a gente estar andando, andando sempre, a gente não dá tempo para o corpo fazer a recuperação. A palmilha vai dar uma diminuída na pressão desses determinados pontos, pelo fato de a gente corrigir a postura. E, automaticamente, a cicatrização vai ser mais eficiente. O material para as palmilhas é importado da França e, por isso, os pacientes pagam somente o custo do material. O tratamento, normalmente, é associado aos outros tratamentos médicos e fisioterapêuticos.